O, 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 o. Ela chegando balde, a navinha quer aparecer, a navinha vai brincando gostoso, hoje a tropa hoje quer você. Pesso a canção, os fãs do amigo, dançando, tá desabando por meio do combate, a navinha ela tá querendo. Hoje ela tá bem de sacanagem Hoje o GW cantando é pra tu Barnavinha ela tá na intenção Barnavinha ela desce gostoso Um copo de um uísque na mão Vete de som com o GW cantando Com a novinha e dois chega pra cá mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou se botar me pirou com a roliça Tu vem com a gozeta e começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou se botar, se botar, se botar, se botar, se botar Se botar, se botar, se botar, se botar, se botar Me pirou com a roliça Tu vem com a gozeta e começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou se botar me pirou com a roliça Tu vem com a gozeta e começa a sentar Que que é? Ô, 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 ô Feliágua Ô, Feliágua Ô, Feliágua Ô, Feliágua Ô, Feliágua É nosso negócio no body A novinha ela quer aparecer A novinha vai quicando gostoso Hoje a tropa hoje quer você Pede atenção sua amiga dançando Tá desabando pro meio do combate A novinha ela tá querendo Hoje ela tá fingindo sacanagem Hoje o GW cantando eu pantuo A novinha ela tá na intenção Mas novinha ela desce gostoso O copo de um whisky na mão Pede atenção com o GW cantando Com a novinha tá chegando pra cá mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Hoje o GW cantando é pirão com a roliça Tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá Hoje o GW cantando é pirão com a roliça Tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá Hoje o GW cantando é pirão com a roliça Tu vem com a buceta e começa a sentar Vê a água Vê a água Vê a água Vê a água